Olá, eu sou o espectador do site Saúde Frugal, esse é o Eduardo Coraça para mais um vídeo. Hoje estarei mostrando a quebra do meu jejum de 7 dias. Então, eu já estou bem mais magro, batendo 53 quilos aqui. Na verdade, meu peso é 66 quilos. Eu já estou batendo 53 quilos, como vocês podem ver. A perda de peso não foi essa, né? Eu juntei de perder 500 gramas de peso por dia e reduzindo ao longo do jejum. Mas, eu já estava em recessão calórica proteica já há um mês e meio, então eu já estava com o peso mais baixo. E alguns dias antes do jejum, eu já estava me preparando para o jejum, então eu já tinha reduzido mais ainda. Então, eu vou quebrar agora. Dá para ver que eu estou bem mais magro e um pouco prostrado nesse jejum. É engraçado como às vezes você faz um jejum e está cheio de energia. No outro, às vezes você está prostrado. Pessoas mais saudáveis tendem a ter mais energia e mais disposição durante o jejum. Pessoas menos saudáveis, eu acho que têm menos. É isso que eu noto. Por exemplo, a gente viu agora o jejum do Kiel Malone, do Natural Raw. Ele fez 27 dias de jejum. É impressionante. Eu acompanhei, né? Porque eu estava convivendo com ele bastante do tempo. Ele saiu para trabalhar, acho que no 23º dia, ele é um desenhista profissional. Ele foi para uma feira. Trabalhou durante 5 horas, dirigiu, carregou impressora, etc. Eu nunca recomendaria uma coisa dessa. Acho doideira. Ainda mais se pegar carro, porque você fica letárgico. Você não está com carboidrato para rodar. E eu ainda também sou completamente contra um jejum sem supervisão em uma instituição medicamente supervisionada. É impressionante, porque você vê... Eu, por exemplo, sempre fui bem menos saudável. No meu primeiro jejum, eu não consegui nem fazer nada. Nem levantar da cama direito. E no último jejum que eu postei no YouTube, os 7 dias de jejum, eu fiz barra, 20 barras. No sétimo dia de jejum, eu estava trabalhando os 7 dias freneticamente sem problema nenhum. Mas eu sou completamente contra trabalhar durante o jejum, fazer qualquer tipo de atividade. E sou completamente contra também não fazer um jejum devidamente supervisionado. Ou seja, numa instituição higienista, sobre supervisão médica, com conduta de análise bioquímica, etc. Com isso sendo dito, vamos pular. Eu vou quebrar o jejum agora com o mamão bem maduro. Não estou com fome. Não estou sentindo a fome vindo. Estou quebrando mesmo, porque eu não estou fazendo como os jienistas gerem fasting to completion. Jejuar até completar. Mas eu tenho atividade de trabalho, etc. E vou quebrar agora, batendo quase 7 dias, em 3 horas. Em 2 horas, ia bater 7 dias. Então, a gente geralmente quebra com melancia ou uma outra fruta hídrica. Mas, esse está madurinho. E a melancia que eu tenho aqui não está muito... Com uma cara excelente. Amanhã eu vou sentar e gravar para vocês um vídeo mais detalhado sobre o meu jejum. E falar um pouco mais sobre o jejum como um todo. Cada dia a mais eu aprendo coisas novas. A ciência se atualiza. Então, olha isso aqui. Delícia. Vamos lá. O corpo ainda não pede comida. Eu sinto isso. Ele pedia até mais tempo de jejum. Mas, eu já, 7 dias, já estou feliz da vida. Sentir o alimento, depois de 7 dias de jejum e uma restrição calórica muito longa. Tanto com o peso bem mais baixo, né? Pô, foram 13 quilos abaixo do peso. Parece que é uma sinfonia as papilas gustativas. É o cérebro pira. Ele fica muito... É muito gostoso. É muito gostoso. A capacidade, provavelmente, do dopamina, os receptores de dopamina, são muito elevados. Já que o corpo começa a ver como maior prioridade comer. E a comida fica muito mais gostosa. Por isso que, geralmente, as pessoas que comem muito junk food, elas sem muita gordura, caloria, sal, açúcar. Elas não sentem gosto no alimento. Você vai pra uma dieta frugívora, regula seu peso, reduz a inflamação, fica mais saudável como um todo. Sério. Eu, comendo caquins, eu sinto orgasmos palativos. Um prazer que nunca, na minha vida inteira de olívo, eu imaginei sentir. Então... Amanhã eu continuo. Tchau. 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 Tchau.